Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, para quem não me conhece, o meu nome é Rose Mieco e hoje estou aqui para falar de caixinha surpresa. E que caixinha surpresa que é essa? Da Candice Berendis. A Candice Berendis fez duas caixinhas surpresas, uma de make e autocuidado e uma de só make e eu comprei as duas. E outra coisa, gente, vocês vão ver quantos brindes que vieram. Então, tá curioso? Fica aí que depois da vinheta você vai saber tudo sobre essas caixinhas. Gente, olha que dica para você dar de presente e economizar muito, gente, que é as caixinhas surpresas da Candice Berendis. A Candice Berendis faz parte do grupo Boticário, que vocês já viram as caixinhas também que eu abri, tá? Tem caixinhas também que ainda está para vender. E elas estão maravilhosas. Você consegue 50% de lucro em cada caixinha e consegue parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e o frete saiu grátis e eu ganhei muitos brindes que vocês vão ver agora. Bom, bom, já vou avisar a confusão que foi. Veio uma caixa, então assim, vem a caixinha para você montar, então dá para você comprar para dar de presente, fazer uns kitzinhos, tá, gente? E os brindes? Só que veio todas nessa caixa de papelão aqui, gente. Veio super rápido, tá? E, então, bagunçou tudo. Pelo preço, que é 50% de desconto, eu dividi mais ou menos o que eu acho que era cada caixinha, tá? Então, eu espero que esteja certinho para mostrar para vocês. Antes de mostrar o que veio, gente, eu vou mostrar a quantidade de brinde que veio. Gente, só aqui é tudo brinde. Então, bora mostrar os brindes. Fica aí para você ver a caixinha com o vaiva leitura. Gente, só de brinde. Veio mais de R$200,00. É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Bom, vou mostrando na ordem que eu fui marcando os preços para você, tá? Você vai ver que tem brinde que veio que estava na caixinha também, tá? Só para vocês saberem aí. Então, já vai algumas coisas para presente, mês e final do ano aqui da Japa. O primeiro brinde que veio é uma loção de 200ml da quem disse Berenice de lado rosa. Gente, olha. Olha o tamanho do pote, gente. E a validade dele está de junho de 2024. Custa R$41,90, gente. Fala que se não é um super brinde. Tamanho full size. Eu achei muito legal isso aqui. E já vai para o kit de presente que eu vou fazer usando essas caixinhas, inclusive. Outro brinde que veio, vocês vão achar que é uma embalagem pequenininha, gente. Mas vende nesse tamanho mesmo. É super correto esse tamanho. Que é uma loção renovadora duplo combate. Ela combate oleosidade e marcas de sinais. Bem legal, gente. Vocês veem, ó, até de manhã eu já estou toda brilhando, né? Porque a minha pele é oleosa. É 30ml, gente. Parece pequenininho. Aliás, parece... Ai, está estourando. Parece a amostra, mas não é, gente. Essa solução desse tamanho, gente, R$24,90. Então, bem legal, né, gente? E eu recebi grátis nessa caixinha. Também vai para presente, tá, gente? Ó, vou economizar, porque já vou usar os brindes também, já que é tamanho full size, para dar de presente, né? Outro brinde que veio muito legal, tamanho full size, full size, é a máscara Big Bang Push Explosão Triple Lift de 10 gramas, gente. É uma máscara de cílios. Tamanho normal, gente. Eu vou falando aqui as validades para vocês verem. É agosto de 2025, então tem um bom prazo aí, né, gente? E também veio grátis. Essa aqui, eu vou dar um spoiler, veio nas duas caixinhas também. Então, essa aqui eu nem vou abrir, depois eu abro lá para vocês verem, que essa também vai para os meus presentinhos de final de ano. Gente, outra coisa. Sabe quanto custa? Quanto, 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 quanto custa essa máscara? R$72,90. Sentiram? Veio grátis, 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 grátis. Esse brinde, gente, tem gente que gosta, eu não gosto dessa cor. É um brinde útil? É um brinde útil também, tamanho full size e tudo certinho. O esmalte, gente, de R$13,90. O esmalte deles deve ser tão bom quanto o da Boticário de Eudora, gente. Adoro, dura muito, mas essa cor, 7ml, é de uma parceria deles com o Guaraná, né, gente? E chama, pronta para o show. Mas olha a cor disso aqui, gente. Não combina comigo, gente, não combina. Vai para quê? Vai para quê? Presentinho de final de ano. Ele dura até agosto de 2024. Gente, é lógico, eu comprei as duas caixinhas, então vem mais grinde, mas é assim, conforme o valor que você vai comprando, vai entrando mais e mais brindes, tá, gente? Então, essa foi das duas caixinhas, mas também não saiu muito caro. Vocês vão ver, o preço aqui saiu, acho que 200, menos de 250 reais as duas caixinhas, gente. Então, olha só quanta coisa, e eu não paguei o frete. E parcelei 10 vezes, porque eu sou dessa, gente. Não tinha juros de parceleiro. Na minha comprinha, veio agora um brinde em dobro. Pois é, duas iguais, mas não é para brinde. Não é para brinde. Que é um demaquilante bifásico de 30 miligramas. Gente, isso aqui é muito legal para você vai viajar, né? Viajar para tirar a pesa, não quer ver. Estou aguardando os dias, vou levar. Lógico, também um vai ficar para mim, né? Esse demaquilante também vem de lá, custa R$12,90. Então, esse aqui eu vou até abrir para mostrar para vocês. A validade é mais de 2024, mas dá para usar porque é pequenininho, olha. Bem legal, gente. Eu já ganhei um kit uma vez da Juju, que veio. Isso aqui é muito bom, tira muita maquiagem. Eu uso muito no olho, né, gente? Muita maquiagem no olho. Então, isso sai muito... Sai facinho, tá, gente? Os dois é a mesma data de validade. Até eu li para conferir. Então, na verdade, saiu duas vezes, R$12,90 aqui. Outro produtinho que veio, grátis, é um blush cremoso, gente. É multiuso. A propriedade dele é setembro de 2024. Agora, vamos ver por que é multiuso. Será que dá para usar como atom? Ah, gente, é porque ele... Está valendo aqui. Ele pode ser usado como sombra e blush, tá? Então, também é uma coisa útil para você levar em viagem. E ele vem assim, nesse potinho bonitinho, ó, da Candy Esperança. A cor, precisa passar para a gente ver, né? Aqui, pareceu meio um arrom. De repente, até um meio bronze, né? Parece que está meio morena. Bom, útil também. Esse blush, ele custa R$45,90 no site deles. É lógico, agora está no Black Friday, né, gente? Vocês vão achar com desconto. Veio uma coisa, na verdade, agora que eu vi. Que eu não pesquisei o preço, tá, gente? Depois eu vou colocar aqui, em um momento, o preço para vocês. A validade é novembro de 2025. E é um primer. Também muito bom para levar na bolsa, né, gente? Na make. Eu não sei se tem esse preço... É... Esse preço, esse produto lá para vender. Mas, se tiver, vou colocar o preço aqui para vocês. Porque se o tamanho é pequenininho mesmo, então, eu não sei, né, gente? Se ela vende ou é só mostrar. O que mais vem? O que mais vem na minha caixa? Bom, vamos lá, gente. Outro produtinho que dá para fazer o kit, porque tem vários kits vendendo que tem essa necessaire. É uma necessaire. Eu não achei o preço de ela individual, tá, gente? A louca da make. Vem escrito aqui, olha. E também veio free. Bem legal também. Além disso, vieram amostrinhas. Duas amostrinhas aqui de shampoo, condicionador e levin da linha Recarrega, Hair My Care, Fortalece, Cresce. É um mês, tá, gente? Veio isso. Veio duas amostrinhas. Então, como é duas, acho que se você comprar um kit só, deve vir um de casa. Tá, gente? De cerofacial, SOS, uniformização. E dois. Cerofacial, preenche tudo. Bom, hein? Só que estou precisando preencher muita coisa. Chegando perto de 50, né, gente? Então, gente. Essa foi a parte dos brindes. Agora, tá curioso para saber o que veio na caixinha? Bora para ela? A primeira caixinha. Ai, gente, eu vou abrir essa primeira. Para vocês ficarem comigo até o final. Porque a outra, eu vou falar que veio uma paleta que eu estou curiosíssima para ver dentro, que eu não abri. Tá? Não abri. Aí vocês vão ver comigo. Mas eu vou abrir a outra. Fica aí para você ver a outra caixinha. É muito legal. Bom, vamos lá. Vamos lá. Essa é a caixinha de make e autocuidado. Ela custa R$103,80. Aparece lá que é 50% de desconto. O meu cálculo deu realmente aproximadamente isso. Deu uns dois reais de diferença que eu achei. Mas é isso, né? Pode ser que ele descobre a caixinha, eu não sei. Bom, vamos lá. Primeiro produtinho que veio. Ó, vem embalado igual no outro. Mesma validade. É aquela mesma noção que veio grátis, gente. Que custa R$41,90 lá do rosa. Gente, é muito cheiroso. Já usei isso aqui. É, cheiré maravilhoso. Realmente muito bom, hein, gente? Outro produtinho que veio, igual que veio grátis, é aquela máscara de cílios, tá, gente? Que custa R$72,90. Então, só nesses dois, vocês já viram que já passou do valor, né? E a validade está lá. Após 2025, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que linda a embalagem. Quem me acompanha sabe que eu amo máscara de cílios, né? Explosão Triple Lift. Vamos ver o que interessa a mulherada. Aqui é o pincel. Que é ele que vale se vai ficar cheio ou não. Olha, gente. Eu acho que ele deve dar bastante volume mesmo. Gente, muito show, né? Ah, e é um produto vegano. A maioria dos produtos que eu estou vendo aqui, da quem disse ver em mim, são veganos. Essa máscara, com certeza, se eu vou usar, é muito útil. Eu devo ficar com certeza, porque eu uso, né, vários, mas... Vamos economizar no Natal, vamos usar de presente. Outro produtinho que veio nessa caixinha aqui, veio grátis. É a solução renovadora, duplo complate, de oleosidade e sinais. De R$24,90, né, gente? Já falei ali, veio igual. Outro produtinho que veio é um gel muito... O tamanho é ótimo pra levar de viagem, mas eu acho pequeno se você for usar em casa, né? Que é de 50ml. Já de limpeza combate a oleosidade. E ele custa R$19,90, gente. A validade é janeiro de 2025. E também é um produto vegano. O outro produtinho que veio, gente, é um batom. Lib Please. Batom cor e nutrição. Opa! Eu não sei os batom, se vão vir na mesma porta. Gente, esse batom aqui também já veio ano, né? Ele vale até fevereiro de 2026. E a cor dele, gente, é escurona, ó. O nome dessa cor é Nutrivine. É um vinho bem escuro mesmo, gente. Então, esses foram os produtos dessa caixinha de make e autocuidado. Ela custou R$103,80, né? Ah, e esse batom, né, gente? Ele custa R$42,90. Então, vocês viram que dobrou o valor. Compensou muito essa caixinha. Só que, três produtos vieram igual aos que vieram de graça pra mim, tá? Então, assim, eu vou usar, lógico, porque tamanho full size eu vou dar de presente, né? Também daria pra usar. A validade dá tempo de usar, mas eu vou dar de presente. Eu vou usar a caixinha também, né, gente? Mas o que eu mais gostei, que eu tô curiosíssima, gente, porque o valor é... Eu achei caro, gente, eu adorei. É a paleta, mas eu não vi as cores da paleta. E vocês vão ver aqui comigo o que é da outra caixinha. A caixinha de make, gente. Make Lita Ferreira. Você que curte, olha só. Ela custa R$139,35 também. Esse valor é 50% de desconto... Não. Esse valor é a metade do valor em produtos que veio. E vem três produtos só, gente. Mas vocês vão ver que maravilhosos são esses produtos. Já curteu o melhor. Pra você ficar comigo até o final. Gente, veio o mesmo produto que veio de graça lá e que veio na outra caixinha. Que é aquela máscara de cílios, mas super útil também, né, gente? Muito útil. A validade é a mesma, amor. Agosto de 2025. Aí... Ah, tá bom. R$72,90 esse aqui, tá, gente? Aí veio um batom. O batom ali custa R$42,90. E é da... Chama... É... Secou, passou, tá escrito. Finérrimo. Batom líquido mate. A validade é junho de 2025. Vamos ver a cor que eu também não vi. Ah, gente. Uma cor que eu usei. Boa, hein? Nude. Parecido até com o que eu tô usando, né, gente? Super útil, hein, gente? Eu também... É... Depois de aberto nove meses, mas eu nem me prendo nisso, não. Sabe? Se tiver usando, dando pra usar. Muito legal mesmo. Gostei, gente. Comprariam o batom desse tamanho de 41. Eu não compraria. Então, eu adorei que veio, né? E agora, gente... Ai, meu Deus. A paleta que veio. Eu estou curiosíssima. Curiosíssima. Gente, só essa paleta é mais cara que o valor da box. Então, olha como compensa. Está aqui lacrada. Pra vocês comprovar. Está lacrada que eu não abri. Estou morrendo de curiosidade, mas ia abrir com vocês aqui. Que é a paleta super nova. É uma paleta multifuncional. R$159,90, gente. Olha só. Eu paguei R$139,35 nessa caixinha. Sentiram? Então, assim... Compensa muito mais você comprar essa box e você ganhar essa paleta, né? E vai vir com outras coisas do que você comprar só a paleta. Olha se você vai dar de presente, gente. Dá de presente e fica com bastante as coisas. Ganha mais brinde. Olha lá, e se aqui o Canal da Japa também não é um canal que fala sobre economia. Gente, a validade é março de 2026. A embalagem já é linda. Olha, brilhante. Vamos ver. Vamos ver. Ah, pra quem gosta de Barbie, gente. É rosa. Bem legal. Bem legal mesmo. Pra você levar em viagem e pra usar no dia a dia. Eu compro aquelas grandes e pra mim acaba ficando no armário, porque eu não uso. Olha que linda. Vamos ver. Tem um espelhinho. Eu até gravei num lugar diferente, gente, pra poder mostrar pra vocês. Ó. Várias cores, gente. Isso aqui vai ficar pra mim. Gente, que legal. Olha, ele abre aqui. Mais cores, gente. Um tamanho muito bom. Muito bom pra usar. Aí você faz. Como se fossem aquelas grandes, né? Tem mais um negocinho aqui. Olha, gente. Tem mais essa parte aqui de baixo. Não é de show. E um pincelzinho. Agora vamos descobrir, né? O que que tem. Tem as sombras. De baixo, acho que deve ser blush e iluminador. Vamos ver. Ah, o que que tem aqui, gente? Tem as sombras. Tem o primer. O blush, o iluminador e o bronzer. Meu. Fechou. Fechou. Blush. Esse aqui deve ser... Não. Blush, o bronzer, o iluminador e o primer. Tem tudo aqui, gente. Tudo que você pode precisar tá nessa caixinha aqui. Ai, gente. Eu gostei muito. E olha que tamanho. Até pra você levar na necessaire do dia a dia. Muito. Olha. Tamanho da minha mão, gente. Perfeito. Perfeito. Esse eu até pensei, se fosse uma cor muito berrante, eu ia dar de presente. Mas não, vai ficar pra mim, amei. Gente, e essas foram as caixinhas surpresas a quem disse, Berenice, vocês gostaram? Coloca aqui no comentário se vocês gostaram, se vocês acharam que valeu, economia. E me fala o que vocês acharam dos brindes. Porque essa parte, gente, eu fiquei encantada, eu fiquei encantada, é muita coisa. É muita coisa, gente. Amei, 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 amei. Eu queria pedir pra vocês já deixar o seu like, se inscrever neste canal, curtir, compartilhar com a sua amiga pra ela ver também que pode fazer uma baita de uma economia, né? E me seguir nas outras redes sociais que durante o vídeo estavam aqui pra vocês, né? E dando uma ajuda nessa japa, né, gente? Porque eu quero comprar caixinhas, mas a gente gosta com caixinhas. Aí vocês assistindo os comerciais, eu ia falar os comerciais, eu ia denunciar a minha idade. As propagandas e o vídeo, gente, curtindo, vocês estão me ajudando, né? Porque sabe que a monetização aqui, aqui do, não vou falar o nome dele, o inominável é de pouquinho em pouquinho, não é verdade, gente? Vocês vão me ajudando. E é isso, queria agradecer vocês. Beijos e até a próxima. Bye!